Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre renda extra. Renda extra R$ 2.800 aqui na minha mão. O Danilo vai fazer aparecer na minha mão R$ 2.800 no piscar de olhos. Veja! É sobre esse assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Já pensou você ter uma renda extra de R$ 2.800 ou mais? Depende de você. É você saber usar o cartão de crédito a seu favor. Saber usar o cartão de crédito de forma certa, correta, você faz com que as milhas que você ganha ou os pontos e pontos bônus que você ganha no seu cartão de crédito se transformem em renda mensal. Renda extra com milhas. E eu vou explicar para vocês. Usando meus exemplos que eu ganho milhas diariamente, mensalmente e transformo milhas em dinheiro. Antes de eu começar a explicar para vocês, eu quero mostrar para vocês a quantidade de numerários que eu ganhei vendendo milhas no mês de fevereiro. Eu tive 45 dias de prazo para receber dinheiro em conta, que foi o valor máximo para você receber um valor legal. E aí eu quero mostrar para vocês. Vou fechar a tela no vídeo e mostrar para vocês todas as páginas. Veja! Primeiro eu quero mostrar para vocês meu extrato do Banco Santander. Quarta-feira, 14 de abril, PIX recebido de outra instituição financeira, R$2.805. Depois, no mesmo dia 14, R$5.693 e ainda nesse mesmo dia, R$8.528 foi o total que eu recebi da empresa Hot Milhas. Logo depois que eu mostrei o extrato do Santander, eu vou mostrar para vocês agora o extrato da Hot Milhas, onde vocês estão vendo aí Banco Santander. Data do pagamento, dia 14 de 4 de 2021. Total de milhas vendidas, R$261 mil milhas Gol, a empresa Gol, e o valor de R$5.690. Logo depois, aparece aí R$150 mil milhas azul vendidas. O total que eu recebi R$2.805 milhas. Data do pagamento, 14 de abril de 2021, também pelo Santander. E logo depois, R$416 mil milhas, dia 14 de 4 de 2021, Hot Milhas. O total que foi depositado R$8.528, conforme mostra o extrato do Santander, bate os três valores. Tá certo? Então, esse total de milhas que eu vou mostrar para vocês, foi o total que eu vendi. R$827 mil milhas eu vendi para a Hot Milhas. E eu tive um retorno dessa quantidade de milhas vendidas, somando os três extratos, R$17.023,13. Eu vou pegar esse valor de milhas, eu tenho muito mais milhas que isso, eu vou mostrar para vocês. No entanto, eu vendi este valor. Tá certo? Eu vou pegar esses R$17 mil que eu ganhei de milhas, que caiu no mês de abril, e vou dividir por quatro, para que vocês entendam como é feito esses cálculos, para poder tentar mostrar para vocês o quanto vocês poderiam ganhar de renda extra com milhas. Veja. R$17 mil dividido por quatro, que eu recebi esse dinheiro no mês de abril, então eu tive, de janeiro a abril, uma renda extra de R$4.250. Se eu pegar e dividir esses R$17 mil por seis, então eu teria R$2.833 de renda extra. Mas se eu pegasse esses R$17 mil e dividisse por 12, eu teria R$1.416 de renda extra. Isso se eu não tivesse mais milhas. Como eu tenho mais milhas para vender, caso eu queira, eu não vou vender, mas caso eu queira vender as milhas para Hot Milhas novamente, não posso esse ano, porque já atingiu a cota de clientes no cadastro da operadora, no caso da companhia aérea, então o ano que vem eu poderia vender novamente mais uma quantidade de milhas, que eu tenho, que passa de um milhão. E aí eu poderia ganhar de novo mais R$20 mil, R$25 mil vendendo milhas. E eu faria renda extra com milhas, caso eu queira, e poderia inclusive chamá-los para um treinamento junto comigo, referente a cursos de milhas. No entanto, eu já faço isso inteiramente grátis, diariamente, nos nossos vídeos diários do canal, na playlist do canal, onde eu explico sobre pontos e milhas, companhias aéreas e os melhores cartões do país aqui no nosso canal. Mas vamos lá entender um pouquinho sobre essas quantidades de milhas que a gente ganha diariamente e como chegar a essa quantidade e poder então transformar os seus pontos, suas milhas, seus bônus em dinheiro, conforme eu mostrei para vocês. Vamos lá. A primeira coisa que você precisa fazer é ter um cartão de crédito muito top, muito bom, né? E escolhendo um cartão de crédito muito top, muito bom, você teria então a possibilidade de ganhar mais pontos. Então, vamos escolher primeiramente um cartão que praticamente todo mundo pode ter, que é o cartão, por exemplo, do Pão de Açúcar, tanto a versão Gold quanto a versão Platinum. Só lembrando que a versão Gold do Pão de Açúcar, que eu irei fazer a referência aqui, você teria apenas 12 meses de validade de pontos. Já o cartão Platinum do Pão de Açúcar, você teria 24 meses a validade dos seus pontos, tá certo? Lembrando que transferindo os pontos do Gold para o programa Latam Pest ou Smiles do Gold, do Gold Pão de Açúcar, equivale a 0,77 pontos, tá certo? E já do Pão de Açúcar Gold para o Tudo Azul, um ponto por um real gasto, certo? Já o cartão Platinum do Pão de Açúcar, você transferindo os pontos para o Pão de Açúcar, do Pão de Açúcar para o Tudo Azul, um real um ponto e já transferindo do Pão de Açúcar para a Latam ou Smiles, 0,88 pontos por real gasto, tá ok? Então essa é a continha que você precisa fazer para entender sobre este cartão. Pois bem, se você gasta, por exemplo, 5 mil reais por mês com o seu cartão do Pão de Açúcar, logicamente, se você transferisse os pontos para o Tudo Azul, você teria, lógico, 5 mil pontos ou 5 mil milhas Tudo Azul. Então, você já ganhou neste mês 5 mil pontos porque você já gastou 5 mil com o seu cartão, no caso, Gold ou Platinum do Pão de Açúcar. E neste caso, você já acumulou 5 pontos quando você paga a fatura. Se você gastar equivalente a 5 mil reais por mês, logo no final do ano, você teria 60 mil pontos Tudo Azul. Ou seja, você juntou durante um ano 60 mil pontos. Você poderia vender esses pontos para Hot Milhas, por exemplo, da Companhia Azul ou transferir para Latam ou Smiles, no caso, do Pão de Açúcar direto para esses dois programas, porém, a quantidade de milhas seria menor. Então, neste caso, usando este cartão, você teria a melhor performance para o Tudo Azul. Tá ok? Mas vamos supor que você não comprou apenas usando o cartão em lojas que teoricamente daria um real um ponto. Você também comprou em sites promocionais onde você compra com o cartão, paga com o cartão de crédito e a promoção é comprou um celular e ganha 15 pontos por real gasto. Ou seja, 15 pontos por real gasto neste site. Então, a continha que você faria é a seguinte. Imagine um celular de 3 mil reais. Se a cada real você ganha, então, 15 pontos, ou seja, 3 mil reais que é o aparelho celular vezes 15, você teria logicamente 45 mil pontos. Deu para entender? Então, neste produto você já ganhou de cara 45 mil pontos em uma promoção que apareceu para você no site Tudo Azul ou outros programas que aparecem usando o cartão do Itaú e pagando com o cartão Itaucard. Então, neste caso, você já acumulou 45 mil pontos apenas usando o cartão comprando este produto. Tem mais. Se você ainda participar daquelas promoções onde você compra milhas com desconto como aconteceu recentemente no Tudo Azul, inclusive o nosso canal divulgou isso ao vivo para todo mundo em uma das lives que congestionou o Tudo Azul e inclusive o Tudo Azul tirou do ar por alguns minutos o sistema de compra de milhas que estava na promoção. Inclusive, eu comprei 300 mil milhas Tudo Azul e entre os membros inscritos do canal naquele momento fizeram uma farra de comprar milhas com o programa Tudo Azul. Então, aproveitando estes momentos que as milhas estavam muito baratas, por exemplo, eu comprei 150 mil milhas usando o cartão naquele momento do Itaú Tudo Azul e ganhei mais 10% de desconto. Ou seja, estava vendendo naquele momento as milhas praticamente a 2 centavos as milhas do Tudo Azul e quem era cliente azul tinha 10% de desconto naquele momento antes de tirarem do ar esse desconto usando o cartão Infinity, por exemplo. Ocorreu isso, então você acaba juntando mais milhas comprando milhas com mega desconto comprando produtos abastecidos com a promoção comprou e ganha mais milhas e pagando a fatura do cartão com o seu cartão que ele converte muito bem os pontos em milhas e você fazendo isso vai acontecer o que? Você vai turbinar o seu estoque de pontos ou milhas ou milhas bônus e aí você também terá a possibilidade de vender mais pontos milhas por dinheiro outra possibilidade é você ganhar bônus também com o seu cartão de crédito imagine você ter aí por exemplo no seu cartão do Pão de Açúcar 50 mil pontos já adquiridos no seu cartão do Pão de Açúcar imagina por exemplo a Azul anunciar o seguinte transfira os pontos do seu cartão Itaú Card Pão de Açúcar é Itaú Card e você ganha o dobro de pontos ou seja você tem 50 mil eles transformam em 100 mil já pensou isso? também pode acontecer então são formas de você ganhar dinheiro com pontos em milhas e bônus ficando atento às campanhas e promoções de momento do mercado Leandro é fácil ganhar dinheiro com milhas? não existe nada fácil se você ouvir alguém falar para vocês que você vai ganhar renda extra com milhas fácil você vai cair nenhuma porque eu falo com toda a propriedade para vocês por anos de mercado financeiro que eu trabalho eu sou uma das pessoas que eu tenho muitas milhas milhões de milhas troco por produtos compro produtos viajo com milhas me hospedo em hotéis com milhas como eu já mostrei em vários vídeos aqui do canal para vocês e tenho um dos maiores cartões do país eu tenho o cartão Ducks que é o maior cartão do Brasil um dos maiores do mundo eu tenho Uniprime Black um dos dez maiores cartões do país eu tenho o Cicobi Black Merit que é um dos maiores cartões do país está entre os dez melhores eu tenho o Cicred Black um dos maiores do Brasil eu tenho o Diners Club da Caixa Econômica do Bradesco um dos maiores do país eu tenho Latam Pes Black Latam Pes Infinity eu tenho Tudo Azul Infinity que são um dos maiores cartões do país eu tenho Pão de Açúcar Plátio que são um dos maiores cartões para milhas do país entre outros mais ou seja se tem alguém com propriedade para falar para vocês como juntar milhas ganhar milhas de forma correta sem criar falsos testemunhos ou criar informações que não condiz com a verdade você está diante de uma pessoa que ajuda milhares de pessoas mensalmente e que ganha por mês mais de 15 mil novos inscritos e que já temos mais de 630 mil inscritos com mais de 80 milhões de views se isso não basta para você a comunidade de membros já chegou a picos de 6 mil membros pagantes para a plataforma do YouTube e se você quer mais olha a nossa playlist totalmente grátis com vídeos exclusivos diariamente é postado às 9h45 às 15h e lives diárias às 19h30 se você gostou desse vídeo ele ajudou você então a entender um pouquinho mais sobre esse meio de milhas fazer renda extra com pontos e milhas e bônus então dá um like aí no canal pessoal eu espero então que vocês tenham gostado desse vídeo aqui no nosso canal Cartões de Crédito Alta Renda teremos o vídeo 2 seguindo esse passo com milhas e ponto bônus aulão de milhas renda extra aqui no canal Cartões de Crédito Alta Renda dentro do nosso quadro milhas e pontos bônus no nosso canal pessoal eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo vamos para o nosso abraço então Andrizia Berrim um grande abraço Lacerda Avisa um grande abraço Ricardo Peroni Peroni Sorocaba um grande abraço Pedro Henrique um grande abraço Rafael Soneto um grande abraço para você também pessoal eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo até o próximo fiquem com Deus Música 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 Música